E este Rei veio a mim Com os Teus olhos em chama E eu perguntei sobre os Teus olhos Ele sorrindo me disse O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará Nunca apagará, não, não, não Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Existe um amor mais ciumento que a morte Existe um amor mais ciumento que a morte E a minha vida Ele governa E a minha vida Ele governa E a minha vida Ele governa Com os Teus olhos em chama E eu perguntei sobre os Teus olhos Ele sorrindo me disse O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará Nunca apagará, não, não, não Meu Deus nunca apagará, não, não, não Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca é vencido Nunca é vencido Nunca é vencido O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará Nunca apagará, não, 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 não Meu Deus nunca apagará E o fogo nunca apagará Nunca é vencido Ele não dorme E o fogo nunca apagará O fogo nunca apagará Nunca apagará Meu Deus nunca apagará Deus nunca é vencido Nunca é vencido